Mais uma louca Palavras atiradas contra o chão Exorbitante, desmedida, fenda Ela que cai ou ela que não sei mais O que é certo, errado, mais ou menos O que é saúde, o que é destreza e paz Não me pergunte como esse poema Vai ver que quem eu fiz foi Satanás